Leandro, mas se eu dobrasse a pontuação? Então vamos fazer o cálculo. 15 mil vezes 2, 3, 30 mil. 30 mil por 22, 660. 660 menos 2, 330, eu paguei ainda 1.670. Eu usei o cartão e paguei para o banco para usar o cartão. Valeu a pena ganhar esses pontos? Gente, o que é melhor? Usar carteiras digitais ou usar cartão de crédito? Eu já dei uma palhinha para vocês e aí nós vamos navegar aqui um pouco hoje sobre essas carteiras digitais. Eu vou focar aqui, por exemplo, no C6, vou focar no Inter, vou focar com a Nomad. Tá bom, só para a gente poder entender um pouquinho sobre essas carteiras digitais e o Revolut. Então nós vamos focar nesses bancos aqui hoje. Tem o Wise também, aquela verdinha. Vamos focar nesses bancos aqui, que são as contas globais e o cartão de crédito. Bem, só para você entender os processos, tá? O cartão de débito, ele cobra geralmente 1.10 do IOF, 1.10 do IOF, e ele pode cobrar o spread ou não. E dependendo do cartão de débito do banco, ele te cobra 5,38, mais spread ou não. Então é bom a gente ficar ciente disso. A cooperativa, o banco, ele pode cobrar, por exemplo, o Unicred. O Unicred, ele não cobra spread do cartão de débito, mas ele cobra o IOF de 5,38. Então se usar o Unicred fora do Brasil no débito, você vai pagar, teoricamente, apenas 5,38. Só que você não pontua no débito no Unicred. Então você estaria perdendo dinheiro ali. Entre usar o Unicred e usar o Sysprime, o Sysprime te pontua 0,7. Então entre usar o débito do Unicred e usar o débito do Sysprime, o Sysprime pontua 0,7 mais 5,38 de IOF. O Unicred pontua 0 no débito e paga 5,38 de IOF. Então só para você entender que nós temos que ter esse conhecimento para quando for usar fora do Brasil, saber qual cartão eu vou usar para não pagar tantas taxas. E as contas globais explodem no mercado no Brasil por qual motivo, vocês acham? Justamente para ganhar dos grandes bancos, dos bancos digitais, essa jogada. Olha, eu sou especialista em conta global. Eu sou especialista em conta digital. Eu sou especialista em grandes bancos. Então as contas globais, elas vieram para ficar e para ganhar esse mercado como acontece hoje. Tá bom? Só para você ficar ciente. Eu vou pegar o Bradesco, o Santander, o Itaú e o Safra. O Banco Pan eu nem vou considerar, porque o Banco Pan é escárnio. Então eu nem vou falar de Banco Pan. Porque o Banco Pan... Quem vai usar aquele cartão fora do Brasil? Deus me livre, né? Então assim, vamos focar só nos cartões que pontua bem. Itaú, Bradesco, Santander e Itaú. Esses quatro bancos. Safra também, mas só por encargo. Só por encargo. Então vamos pegar aqui o exemplo. O Bradesco, o maior dele é o Eterno, quatro pontos. O Itaú, eu vou levar em consideração o The One, o Private. Ou podemos calcular o Azul Infinity. Vocês que sabem. Mas de qualquer forma, eu não vou dobrar. Eu não vou dobrar nenhum ponto. Dessa forma eu não vou dobrar, porque a conta é a mesma. Então eu vou pegar o Azul, é como exemplo, 5,25. Vou usar o Santander, o dele mais forte é o Limited. E vou usar o The One do Itaú, que pontua 4 no Private. Só para vocês terem noção do cálculo que é feito fora do Brasil e o quanto se vale a pena ou não com os pontos. Depois a gente vem nos cartões globais. Então vamos lá. Vamos pegar aqui, eu vou marcando aqui para não esquecer do que eu vou falar para vocês. Então vamos pegar primeiro o Itaú. Não pode ser os dois. Vamos pegar o Itaú, então o The One. O The One do Itaú. O The One do Itaú pontua 4 no Private. Então o Private pontua 4. Então vamos calcular 20 mil reais. 20 mil reais. 20 mil reais. Vocês podem ir fazendo a conta aí, tá? Então vamos lá. 20 mil reais. O dólar, o Itaú está cobrando 5,35. Tá? Então se a sua fatura fechasse hoje, o Itaú, ele calcularia 5,35 dólar do seu cartão de crédito. Tá? Então o Itaú está usando essa base. 5,35. Não é diferente do Bradesco e do Santander. Quase iguais todos aqui. Tá? Bradesco, Santander, Safra, Itaú. É o mesmo bolo. Tá? As cooperativas, sim, menores. Já vou mostrar para vocês. Tá? Então, ó. 5,35 Itaú. Tá? Nós vamos usar essa base do dia 16. E agora eu vou pegar um dólar de uma cooperativa. Tá? Câmbio. 5,15. Tá? É 17. É 17 que eu falei? É 16, não consigo puxar. 17. 5 e 15. Tá? 5 e 15 do Cicred. Tá? Vamos considerar 5 e 15. Então Cicred, 5 e 15. Tá? Então, ó. O Itaú, 5,35. Tá, ó. 5,35 do Itaú, menos 5 e 15 do Cicred. 0,20 é o ágio da diferença do cartão de crédito. Tá? Entre uma cooperativa e um banco, para a gente poder entender melhor essa jogada. Tá bom? Então vamos pegar aqui, ó. 0,20 é a diferença. Eu vou somar mais 0,20, tá? Só para vocês entenderem. Então vamos pegar 20 mil de gastos, fora do Brasil, com o cartão de crédito do Itaú, D1. E dividir por 5,35, que foi o dólar que ele fechou. Tá? E vou multiplicar por 4, que é a pontuação máxima do D1. Tá? Vezes 4. Então nós temos 14.953, tá? 14,953 é a pontuação do D1, gastando 20 mil fora do Brasil, com esse dólar que o Itaú lançou ontem. 14 mil, mais ou menos, assim, de ponto. Se eu transferir ele bonificado, eu posso conseguir 100%, mas vocês estão vendo aí que está difícil 100%. A jogada está sendo 70%, 80%. Então não leve em consideração mais dobrar a pontuação. Porque a pontuação para dobrar está ficando cada vez mais escasso. Então a situação é 70%, 30% na Latam, tá? 35% na Latam, tá bom? Só para vocês não se frustrar de lançar mais e perder. É melhor você jogar para menos, se der mais, ganhar do que fazer para mais e perder. Tá? Então vamos entender que nós ganhamos 14, 15 mil. Vou arredondar 15 mil, tá? Aqui, 15 mil pontos, vamos arredondar. 15 mil pontos a 22 reais, também não estou exagerando, tá? 22 reais. Então eu ganhei 330 reais de pontos. Se eu fosse vender, 330 reais. Logicamente que não é legal vender. É legal você viajar e tudo mais, tá? Agora vamos calcular usando o IOF, que o cartão de crédito do Brasil cobra, 5,38, mais o spread do Itaú, que é 6. 6 mais 5,38. Pode ser 5,8, 5,7, 5,5. Pode ser 6, dependendo do dia, feriado, domingo, tá? Então, aqui no caso, eu jogo para mais, se for menos, melhor, tá? Então, 20 mil reais, 5,8 de OF, mais 6 de spread, e aquela diferença que eu te falei do ágil, 0,20, que vocês viram, deu 11,58, eu vou arredondar para 11,60, tá? 20 vezes 11,60, eu vou ter uma taxa aí de 2,300 a mais na hora de fechar a fatura. Pronto. Tenho 22.320, tá? 22.320. O total da fatura. Ganhei 15 mil pontos. Esses pontos, se eu fosse vender, daria 330. Então, de 23.330 menos 330 reais que eu teria de pontuação, eu tive que, teoricamente, se eu fosse vender os pontos, eu teria que pagar 22.970. Então, eu tive uma taxa de 2.970 a mais usando o cartão The One fora do Brasil, tá? Então, compensou usar o The One para ganhar pontos? Não. Leandro, mas se eu dobrasse a pontuação? Então, vamos fazer o cálculo. 15 mil vezes 2, 330 mil. 30 mil por 22, 660. 660 menos 2,330, eu paguei ainda 1.670. Eu usei o cartão e paguei para o banco para usar o cartão. Valeu a pena ganhar esses pontos? Tá certo? Então, quando você entende isso, teoricamente, você está vendo que o cartão de crédito fora do Brasil não é tão vantajoso quanto parece, mesmo ele pontuando muito. O que é isso? É isso aí? O que é isso?